E aí Só vai, né? Só vai E aí cachorreiros, cachorreiras, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje esse novo episódio aqui, nós começamos aqui na praia, na praia dos ingleses em Santa Catarina, uma praia muito bonita, uma cidadezinha muito bonita que ainda não conheci, vou conhecer. Acordamos cedo hoje, eu tô com uma dor nas costas muito, muito, muito feia, muito difícil, tô praticamente travado, tomei meu remédio das costas, que é um remédio um pouco forte, e ele demora mais ou menos umas duas horas pra começar a fazer um efeito, e agora já começou a fazer o efeito, eu já tô me sentindo bem pra sair de casa. Nós estamos em um apartamento, nós locamos um apartamento aqui na praia dos ingleses, uma graça, um apartamento bem pequenininho, bem aconchegante, tem tudo que a gente precisa pra gente ficar aí esses três dias aqui, três ou quatro, se eu não me engano. Ontem nós chegamos, já fizemos compra, mas ainda aconteceu uma coisa engraçada ontem, a hora que a gente tava saindo aqui da farmácia, nós fomos abordados por uma moça, mostrando que tinha um empreendimento novo aqui, tal, 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 e que se a gente só fosse conhecer o empreendimento, a gente ganharia um presente, né? Presentes como diária em hotel, jantar, almoço, alguma coisa assim. Eu e a Sabrina, bobo que somos, falamos um pro outro, é, bem, vamos lá conhecer, né? Vai que a gente ganha uma diária, uma janta, um almoço, alguma coisa assim. Gente do céu, que negócio demorado, a gente foi até lá conhecer, é um hotel muito bonito, tal, 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 só que eles não estão afim somente de ganhar, de simplesmente mostrar o hotel, né? Eles estão tentando vender cotas pra que você utilize por dias e tal, 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 enfim. E aí a gente conversou e tal, eu expus o que eu acho sobre aquilo e tudo mais, e é um negócio legal, mas pra quem tem grana soprando, que não é, tá longe de ser o nosso caso. Mas e aí, enfim, foi, acho que a gente ganhou um jantar, mas eu acho que foi o jantar mais difícil de ser ganho da nossa vida. E aí a gente chegou em casa um pouco tarde, a neném já tava um pouco chateada, porque tava, ficou muito tempo lá, tendo que ficar muito tempo lá no, conhecendo lá o hotel novo e tal. E agora a gente acordou cedo, a gente sentiu falta de algumas coisas que a gente não comprou pra fazer o jantar. Então é isso que eu vim fazer, vim até o mercado comprar algumas coisas pra fazer o jantar, não, perdão, almoço, pra fazer o nosso almoço. E a gente vai almoçar e depois a gente vai sair pra conhecer aqui a Praia dos Ingleses, que a gente ainda nem conhece. Eu sei que tá aqui, a praia é um quarteirão daqui e eu nem conheci ainda, mas é isso. Então hoje a gente vai curtir, vai passear, vai bater um papo de coisa de família, vai bater um papo também de coisas profissionais também, que eu sei que vocês gostam, né? Então eu vou lá agora que a Sá tá me esperando. Tive que vir aqui só pra dar uma olhada na praia. A praia tem acesso sempre por esses bequinhos, assim, não tem uma rua, assim, de frente pra praia, porque é tudo pé na areia, né? O dia não tá frio, mas também não tá calor. Nossa, mas é muito legal. Descer aqui. Nossa, que lugar bonitinho. Muito legal mesmo, gostei. Mais tarde vamos dar uma caminhada, trazer a neném, trazer o carrinho, acho que vale a pena até trazer o carrinho. Montar aqui, ó, e caminhar aqui pela areia com a neném. Acho que vai ser gostoso. Então bora lá buscar a neném. Então, vou levar ela pra conhecer aqui a praia dos ingleses. A gente tá aqui na ponta da praia. Ela rindo já. Adoro essas asas. Pensa numa bichinha aventureira. Sabrina tá vindo lá atrás. Esqueceu o óculos dela preferido. Eu fico mais triste do que ela, impressionante. Ó, e aqui é um caminhozinho. Vamos lá, mostrar aí. Praia bem bonitinha, bem gostosa. Isso no verão deve ser uma delícia. Aqui deve lotar, eu acho. Olha que gostoso. Cheiro de praia ainda virgem. Muito gostoso. Caramba! Que ele ali mora a beira-mar mesmo, hein? Um posto avançado, de bombeira, emergência. Deve ter uma alma, com certeza. Cuidado aqui. Ficar de olho, né, Bogleira? A gente nunca se sabe, né, Bogleira? O que a gente pode encontrar. Olha que delícia de lugar, gente. Nossa, muito legal. Os barcos de pesca. Coisa boa demais. Gostou? Muito, é lindo aqui. Muito bonitinho, né? Muito. Vale muito a pena. Vamos lá. Os condomínios bonitos pra caramba. É, tá empolgada. Tá super empolgada. Pessoal, uma das coisas que a gente notou aqui nessa praia dos ingleses, é como o pessoal cuida dos cães, né? Sim, eles colocam uma casinha de madeira. Padronizada, pintadinha. Isso, eles colocam qualquer nome pra eles, sabe? Cada cachorro tem uma casinha e tudo com nome e as casinhas todas pintadas da mesma cor. Não, impressionante. Eu já vi, eu já vi muita, eu já vi comunidade que cuida de cachorro. Mas essa é. Mas essa, a não só cuida, como faz a casinha fazer parte da, do local, né? E pinta, padronizada, tudo. E deixam comida, água. E ainda tá escrito em espanhol, em inglês e em português que os cães não comem besteira, que eles comem ração e que não é pra dar besteira pra eles. Eu juro, pra mim, esses cães que vivem aqui na rua vivem muito mais felizes que muitos e muitos cães que vivem dentro de casa. Porque eles são livres pra poder ir onde eles querem ir e eles têm um carinho de todo mundo, né? E é bem cuidado e tudo mais. Então eu achei muito legal. Olha que lindo esse lugar, ó. Agora vamos lá conhecer mais dessa cidade bonita aqui. Clarinha, o que você tem pra contar aqui? Tá adorando, né, Floripa, né? Tá gostando? Maior lindo. Pessoal, dá uma olhadinha no mirante que a gente achou sem querer. Sem querer. Olha. Lindo. Dona Sabrina quer olhar. Só um minuto, hein, Sá. É um minuto? É um minuto, vai. Deixa eu segurar. E aí, como é que coloca? Já abriu, olha. Olha. Abaixa agora. Ah, tá. Nossa. Nossa, mas tá me dando labirintite. Tá te dando labirintite. Você pagou pra ter labirintite? Agora a boguleirinha conheceu a Lagoa da Conceição, né, filha? Olha que lugar lindo, pessoal. Muito bonito mesmo. Na bo... Na bo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui tem uma lavanderiazinha, ó. Você pode lavar as roupinhas, estender. A gente já lavou as roupas. E tem um banheirão show aqui, ó. Banheirão até que grande, bacana. Enfim, muito legal o apartamento. Eu gostei bastante. Você gostou, Sá? Muito bom. Bom, né? Eu que escolhi. Sabrina que escolheu. Andei super bem. Ah, como sempre. Super barato o apartamento, aconchegante, vale a pena demais. Olha eu aqui, vou mostrar o look de hoje. O look da família? Todo Mickey. Ontem a gente tava Mickey, hoje a gente tá Mickey de novo. E eu tô Minnie. E ela tá Minnie, eu tô Mickey e ela tá Minnie. E ela tá? Tá linda, tá unicórnio. Como é que você tá hoje? Só que ela vai colocar tua roupa. Tá unicórnio, tá com roupinha de unicórnio aqui, e tá com o pedinho do unicórnio aqui também. Que que tá unicórnio. Então é o seguinte pessoal, a gente recebeu uma sugestão de uma amiga daqui pra gente dar um pulo lá no forte. No forte aqui de Floripa. Que tem uma praia e é um lugar bonito, legal de conhecer. E a gente tá afim de ir lá agora conhecer, certo? Vamos no forte? Vamos no forte. Vamos lá no forte e a gente vai mostrando pra vocês aí. Como vocês viram ontem a gente chegou, a Clara dormiu, tava um pouco chatinha. Dormiu na volta da Lagoa da Conceição. Dormiu bastante, chegou aqui em casa, não parou mais. Com a tiva e como tava muito escuro o apartamento, não vale a pena gravar nada pra vocês. Mas hoje o dia tá bem bonito, bem bonito mesmo. Vou mostrar aqui a janela da vizinhança pra vocês darem uma olhada. Vou até mostrar aqui a janela da vizinhança. Pera aí. Essa é a nossa janela da vizinhança, ó. Ah, tá... Dá pra ver sim. O sol tá tão forte que eu tô de olho fechado. Bem gostoso. E a praia já é aqui, ó. Só pegar aqui, ó. Tem uma rosinha de terrinha aqui assim, ó. Você chega na praia aqui, um quarteirãozinho. Bem gostoso. Vamos trocar roupinha pra gente passear? Vamos lá. Gente, é... Olha o que ela aprendeu. Ela aprendeu a virar. Ela aprendeu a virar assim, ó. Quando ela vira, ela tira o braço de baixo. Isso ela não fazia antes, né? Ela aprendeu a virar. Então, ela consegue virar, tirar o braço. E ela consegue voltar. E ela também aprendeu, só nessa viagem, né? Ela aprendeu também a levantar sozinha. Ela tá deitadinha, ela já consegue sentar na cama. Olha o corpinho. E ela tá com esse corpo perispáutico, redondinho. Olha só isso. Super redondinho. Gente, lips. Ó. Então, você vê que incrível, né? Se a gente estivesse viajando sem ela, a gente teria perdido esses dois momentos incríveis. Primeiro, dela levantando sozinha da cama. Levantando o que eu falo, ela tá deitadinha, ela consegue sentar sozinha. E ela conseguindo virar de bruxos, tirar o braço de baixo, se arrumar e voltar a ficar deitada de novo. Isso é uma coisa que ela aprendeu nesses últimos quatro dias, né amor? Sim. A gente ficou impressionado com a força. Ela não tinha essa força pra fazer isso. E foi nessa viagem que ela desenvolveu essa força. Então, você vê. Se a gente não estivesse viajando com ela, nós teríamos perdido esse momento. E a gente não só viu esse momento, como a gente gravou esse momento. Sem querer. Sem querer, né? Então, é bom demais. Viajar em família é bom demais. Eu acabei de ver aqui, dá pra ver a praia daqui. Dá mesmo. Vou mostrar aqui, ó. Dá pra ver a praia. Pera aí. Ali, a praia ali, ó. Dá pra ver, ó. Uma delícia. Show demais. Tá igualzinho, eu coloco isso aqui, né, Jó? Vamos deixar assim, deixa assim. Tá bonitinha? Tá gostoso de ela fora. Nossa, como ela tá linda de cinzinha. Aí, a gente coloca roupa azul. Aí, como ela fica linda de azul. Aí, coloca roupa vermelha. Aí, como ela fica linda de vermelho. Aí, coloca roupa de unicórnio. Aí, como ela combina com unicórnio, né? Ela combina com tudo. Aí, a gente tira, deixa ela de fraldinha. Aí, como ela tá linda de fraldinha, né? Aí, quando ela vai tomar banhinha, que ela tá peladinha. A gente fala, ai, que corra pro Marlene, peladinha. Né? Tô desconfiado que a gente não é, a gente não é Jú. Eu acho que a gente é totalmente parcial, né? Eu tenho medo. E achar que ela não é tudo isso, e a gente achar que ela é tudo isso. Te amo, filha. Vamos passear? Partiu, vai. Partiu. Não, e mostra os nossos picadinhos. Ah, a gente... Ó, essa noite, ó. Picadinha. Primeira picadinha de pernilonga, a gente não esquece. Não mordeu nós. Não mordeu a gente, mas mordeu ela. Ó, de mortal. É porque deve ter gotinho direito de convençado. Deve... Nossa senhora, olha a animação. Vamos? Se assustou a filha. Se assustou. Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Partiu, levanta. 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 Pega a mãozinha do papai. 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 Levanta, 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 levanta. Sem fazer minhoca. Vamos. Então vamos. Bom, a gente já tava saindo já. A Sabrina lembrou que a gente precisa almoçar. Ó, hoje, estrogonofe. A buguleira tá aqui. Esperando agora, porque ela já almoçou. Falta a gente. Sabrina já estendeu a roupinha da neném pra secar no solzinho. Isso que é o bom, a parte de alugar apartamento, né? Porque você consegue fazer tudo. O hotel já é um pouco ruim, porque você não consegue lavar a roupa e tal. Você economiza em um monte de coisa. Economiza em muita coisa, né? Café da manhã, almoço. É. Jantar a gente ganhou. Não, até a diária é mais barata que o hotel, né? Ah, sim. Foi R$68. R$68, pessoal, esse apartamento por dia. É, isso é fora da temporada, tá? Fora da temporada. A temporada é caro, claro. É. Com certeza. Então, a gente vai comer aqui. Eu editei o vídeo ontem. Sentei aqui, editei o vídeo. E mostrar aqui o vídeo pra vocês. E esse primeiro vídeo que eu postei, não tinha muita coisa assim pra postar. É... Ah lá, já tá com R$109. Três comentários. Família Gruma pelo Mundo. Ah, que legal. E... Tá aqui, ó. O vídeo. Um. Então, é só o começo mesmo. E com certeza isso já vai ser um episódio bem maior. E se vocês acompanharem a gente, com certeza a gente vai fazer bastante vídeo. Ô, Sá, tá muito quente. Você vai queimar a boca. Espera um pouquinho, gato. Espera um pouquinho. Eita, netadinha. Olha. Cuidado com isso na tua cara, mulher. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Calma. Gente, a gente... Pra quem nunca tem filho, eu vou te explicar. Você tem que ajudar eles a não se matarem o tempo inteiro. Tá? Então, cada ano que passa, a gente comemora não um ano vivido. É um ano que não morreu. Tá? Então, calma. Calma. Pessoal, a gente chegou aqui em Jurerê. E a gente vai conhecer o Forte aqui em Jurerê. E tem uma prainha aqui, ó. Muito bonitinha a prainha. E... Mas não dá. Porque eu falei pra Sabrina ir lá. Olha quem tá dormindo. Tá acordando. Acho que a gente vai lá. Dá dó de acordar, bichinha. Tá dormindo tão bem. E aí a Sabrina desceu lá pra filmar. Pra ver se vale a pena acordar ela pra ela e tirar uma foto. É uma prainha pequenininha. A gente vai subir. E vai até o... Acho que tem uma fortaleza aqui em cima. E a prainha, uma trilha ali. Não sei. Não dá pra fazer trilha com a neném. Mas dá pra gente ir até a fortaleza. O pessoal falou que vale a pena. É bem bonito. Bora lá. Nossa, esse Jurerê. Pelo amor de Deus. É um lugar feio. Tava falando com a Sabrina pra gente passar ano novo. Marcar uma galera aí. Família. Tudo pra gente vir passar ano novo aqui em Jurerê. A gente tava vendo umas casas. Nossa, como tem casa bonita, né? Quanta mansão. É um povo que sabe morar bem, viu? Puta merda. Então a gente tava vendo pra gente passar ano novo aqui em Jurerê. Família. Um novo bem gostoso. Então... Acho que vai dar certo, hein? Tá acordando. Não. O papai tá aqui. Quer vir com o papai? Quer vir com o papai? Vou pegar ela. Não. Não tem que ser na faixa só boa. Nossa, não quer ver que... É que eu tava com a neném aqui. A chave tá lá de cá. Tá todo atrapalhado. Vamos lá. Fala aí, onde você tá? E ela tá feliz pra cá, Sanda. Fala pra onde você tá, preto. A gente tá aqui em Jurerê. E a gente veio aqui no Forte. Olha essa fortaleza. E a Sabrina desceu ali embaixo. E ela é meio íngreme. Assim não vale a pena ir com o neném. Mas a Sá foi. E ela, ingrata, gravou só pro dela. Porque agora a Sabrina também tá fazendo vlog, que é o Em Pé. Que é lá pro Instagram. Olha que... Vou deixar aqui no link da descrição, se você quiser visitar o nosso Instagram pra você ir lá ver o vídeo. No Instagram TV. Vou deixar. Mas, infelizmente, aí eu não filmei lá embaixo pra vocês. Porque eu não vou ficar nem nem lá embaixo. E ela tá aqui, a nossa inteireira. Acabou de acordar. Bora lá pro Forte lá. Que já tá pensando. Olha essa vista, pessoal. Que coisa linda. Caramba, hein, Farinha. Que coisa linda que aconteceu hoje, hein? Hã? Nossa, lindo, né? É. Desceu. Tomar coragem pra descer isso aqui. Olha como a bloguidinha é aventureira. Olha isso. Olha isso. Te encontrei. Tem uma sereinha pretitinha. Tem uma sereinha pretitinha aqui na praia. Você achou? E agora? E agora? Vai levar pra casa? Sereinha? E agora? Tá na quadra. Vai ficar junto com os Nemo. Então, eu vou te falar. Pessoal, vou falar uma coisa. Pra descer, cansa. Agora imagina pra cima. Acima do peso. E ainda com o neném. De 7 quilos. Mas vale a pena. Vale a pena porque nos momentos assim que a gente só vive uma vez. Vamos lá? Sim. Com certeza. Ó, lá fica um pessoal, ó. Que legal. É legal estar aqui no verão. Verão deve ser top demais. Pensa numa pessoa que vai ficar cansada quando chegar lá. Pensa. A gente vai fazer o caçar o tesouro. Olha aqui, pra me tirar foto? Sério? É sério? Sério. Gente. Tchau, tchau. Gente! Tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, olha isso! É de verdade, tá? A Clarinha tá suspirando. Eu tô vendo. Tá feliz? Você tá feliz? Pai, isso aqui é incrível. Vamos correr, vamos seguir correndo. Vamos seguir correndo. Olha que... Olha o preto. Isso é incrível. Olha isso! Olha a emoção da Clarinha. Pessoal, passei a bola agora pra Sabrina um pouco. Tá morto, tá? Tá morto, cansado. E a Sabrina tá... A Sabrina não vai sossegar enquanto ela não for ali na vigia, na guaritinha. Ali, amor, tá uma guarita ali, ó. Aquela ali, ó. Sabrina não vai sossegar enquanto ela não for na guaritinha. Na guaritinha. A Sabrina falou que quer ver se tem os inimigos. Pra ela ver se tem os inimigos. Nossa, olha esse lugar, gente. É surreal. Olha isso. Muito bonito. Tem muita história aqui, né? Não cabe mesmo. Não cabe mesmo. Vai, cole. E aí? Dá pra ver tudo aí? Ai, ela rindo. E aí, filha? A gente precisa ser os inimigos. Vamos pegar. Cadê o canhão? Cadê o descanhal? Vixe, vixe. Vixe, vixe, vixe. Vixe, vixe Maria, corre, 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 corre. Vamos subir agora, ver o que tá lá em cima. Olha. Que vista, hein? Tem mais canhão? Tem mais canhão? Ai, que legal. Nossa senhora. A gente cabe na cabeça dos inimigos, entendeu? Aqui, se errar, acerta de mão lá de baixo. Você vai tomar muita raiva do seu amigo. Aí você vai falar, opa, isso que é mal. Bota pouca bombinha, pouca pólvora. É, ele que deixa, ele fica assim, Na cabeça dos inimigos, a mil que é inimigo. Nossa. Que legal, hein? Legal pra caramba. Quartel da tropa. Construção onde ficavam os dormitórios das tropas. Fortificação. Suas dimensões menores que as dos quartéis e os demais quartéis do Catarininho. Recorre para segurar o local de soldados morarem em residência nas redondezas. Pessoal, pessoal. E aí, feliz. Pessoal, conseguiu uma vaga na porta de casa? essa casa tá no Youtube a venda, essa mansãozinha lá em cima tem um clube de golfe tem um mini golfe, tem cinema tem tudo essa casa vamos lá, vamos pra praia agora conhecer o que você achou? top linda demais, né? e você, bugleira? curteu? cadê minha mãe? Clarinha tá de braço aberto eu falei a frase que eu vou pôr na foto minha com a Clarinha aí a Sabrina foi e falou que vai postar antes de mim aí Clarinha, você vai deixar ela zoar a gente assim? sim vai não, vai deixar que minha filha não deixa ela zoar assim então pessoal, nós fizemos algumas compras tá aqui ó comprinhas essas compras é pra nossa viagem de volta, né amor? a gente comprou os coisinhas da viagem de volta que é uma viagem de oito horas e aí a gente precisa de coisinhas pra comer Clarinha já passeou foi pra Jurerê Internacional conheceu forte conheceu o prédio de Jurerê toda linda, toda rica, milionária agora tá na hora de dormir vamos descansar filha com o papai? ai, tô chelelada agora é, agora não tem mais sono é chelelei linda mhm veterinho o o o o Obrigado.